Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre é seguro fazer a transferência do auxílio emergencial para o PicPay, para o Nubank e para outras fintechs? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, eu sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba. Eu aqui, uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Débora. Valeu meu amigo, obrigado! Como vocês sabem, muitos clientes tiveram problemas durante a semana reclamando sobre sumiço de dinheiro do Nubank, bloqueio de dinheiro do PicPay. E aí também tivemos aqueles problemas que clientes do Nubank havia reclamado que o dinheiro que estava na conta sumiu, desapareceu, né? E outros casos, como transferir para o mercado pago ainda não caiu, fiz o pagamento no PicPay, ainda não baixou, né? É seguro transferir o dinheiro do auxílio emergencial para essa fintechs? Será que tem segurança mesmo fazer as operações junto a essas fintechs? Devido a essa quantidade de reclamações que nós estamos vendo em todas as mídias? Internet, Facebook, grupo de WhatsApp, Instagram, reclamações que não para mais no Twitter, por sinal, né? É seguro, Leandro? Vocês viram que eu dei uma nota referente à contra-resposta que a caixa deu sobre o Nubank e sobre o PicPay. O Nubank e o PicPay falaram que o problema era o sistema da caixa. A caixa, em contrapartida, respondeu que o problema não tem nada a ver com a caixa, pois eles têm mais de 100 anos no Brasil. Não seriam eles os responsáveis por esse problema que o Nubank e o PicPay relacionaram referente à caixa. O que eu tenho a dizer para vocês referente a esses dois casos e outros mais que já apontamos aqui no canal também, é, vocês sabem muito bem que o Nubank é auditado pelo Banco Central, como o PicPay é, como outras fintechs também são. As fintechs, logicamente, que têm a segurança aí e controle de qualidade dentro das suas empresas, né? O Nubank é uma empresa fortíssima, com garantias e com seguro, né? Inclusive, eles são auditados pelo Banco Central também. E o PicPay, um grande banco, uma grande fintech controlada pelo Banco Original, que também é auditado pelo Banco Central. O que eu posso falar para vocês é que vocês podem ficar tranquilos referente a esses casos, uma vez que, encontrando o problema, quem foi o causador do problema, eles são responsáveis para resolver e solucionar esses casos. Vamos pegar o exemplo da caixa com boleto com o Nubank, que se humil. Ora, bolas, a caixa econômica já justificou que não foi eles. O Nubank, por contrapartida, falou que foi a caixa. E quem é o responsável por isso? Logo, os dois são responsáveis, porque, no caso do Nubank e da caixa, foram as duas empresas citadas aos problemas. Então, ambos têm que resolver os problemas. Quando a gente fala do PicPay, o PicPay e a caixa, quem é responsável por sumir dinheiro ou bloquear o dinheiro na conta? É o PicPay. O PicPay é responsável por isso. E eles têm que dar conta de resolver o problema. No entanto, vocês sabem muito bem que existem fintechs que não têm telefone para vocês falarem. E quando acontece um caso como esse, que aconteceu agora do Nubank, do PicPay, do Mercado Pago e outras fintechs mais, vocês, sem telefone para falar com eles, só têm as opções, que é Procon, Consumidor.gov, Banco Central ou Chat Offline, que eles deixam para vocês falarem. Então, o que eu sugiro a vocês, ao fazer a transferência do auxílio emergencial, para evitar qualquer problema para vocês, ou minimizar a situação referente a contatos com a fintech, procurem aquela fintech onde você tem o contato telefônico, que você pode ligar e eles vão atender você online, ou chat online, ou por telefone, ou até mesmo por e-mail, desde que eles respondam. Então, se você se sentiu inseguro com alguma das fintechs ao transferir o dinheiro do auxílio emergencial, você pode tentar uma outra, onde você vai encontrar o telefone para falar com eles. Simples assim. Você tem várias empresas que atendem o chat online, o telefone, e você pode transferir tranquilamente, seria um problema. Eu não estou dizendo que o PicPay, por não ter telefone e atender offline, não é seguro. Pelo contrário, é uma empresa fortíssima, vocês viram aí, até em reality show eles apareceram por um bom tempo. Praticamente o programa inteiro do reality show, eles foram os patrocinadores. Então, dinheiro tem, sistema tem. O Nubank é uma empresa fortíssima, uma das fintechs mais ricas da América Latina, podemos dizer assim, e também grandiosa, por sinal. Então, também tem insegurança sim, senão não teria essa quantidade de milhões de clientes na sua base. Mais de 20 milhões de clientes, então o Nubank tem insegurança sim. Quando você olha outras, Mercado Pago, PagBank, também tem insegurança. No entanto, o consumidor, aquele que se sentiu lesado ao fazer a transferência do auxílio e ainda não recebeu dinheiro, fica um pouco desconfortável para essa pessoa. E aí ela acaba não tendo mais a confiança ou credibilidade com essa empresa. No entanto, existem outras mais que vocês podem fazer tranquilamente a transferência do auxílio emergencial sem nenhum problema. Agora, gente, faça direitinho. Siga o abecedário exatamente como manda o figurino. Não sejam afoitos. Quando estiver fazendo uma transferência, acalma. Preste atenção no que o aplicativo pede para vocês. Se vocês estão vendo que está lento demais, está dando instabilidade no aplicativo, não faça a transferência. Existem alguns sinais que o aplicativo mostra, antes de você fazer a transferência, ou coisa parecida, que não é o momento para fazer. Se você vier lá rodando, a ampulhetinha rodando, 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 não faça a transferência. Se você clicou lá, demorou para aparecer o valor, tem problema no sistema. Ou é a sua internet, ou algum problema no aplicativo. Então, tome cuidado para que você, ao fazer a transferência, faça com segurança, para você evitar esses problemas que vêm acontecendo. Está certo? Então, respondendo a pergunta de vocês, é seguro fazer a transferência do auxílio emergencial para a Syntex? Sim, é seguro sim. Tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.